sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de f vida no campo estou aqui com meu lote de desmama lote que está com média de 6 a 7 meses queria mandar um abraço a todos que estão curtindo o canal muito obrigado é sempre um prazer tê-los por aqui a média de peso desses animais aí é muito relativo porque está misturada aqui né mas só está misturada por questão da adaptação da da desmama mas eu tenho bezerro aqui de 280 kg e também tem bezerro aqui de 200 kg vou falar assim a gabriel 280 kg sim porque esses mais pesado por coincidência tiveram uma suplementação melhor antes da desmama né e eles comeram junto com a mãe a mãe fazia e eles começaram a comer a ação juntamente com a mãe com isso começaram começaram a crescer né a desenvolver e na semana que vem vou fazer a parte desses animais já vou iniciar um protocolo sanitário de desmama vou mostrar para vocês é um protocolo é óbvio que é o que eu faço aqui sei varia de fazenda para fazenda como eu sempre gosto de falar o que que eu vou fazer de modo geral vou fazer um suplemento né suplemento a base de fósforo e micro nutrientes e nas fêmeas eu vou fazer brucelose já vou utilizar a rb 5 a rb 51 fazer o vermelho ficou três e meia por cento né porque é uma longa duração já fiz o reforço de raiva e carbuncle são uma das vacinas que sempre faço aqui na fazenda todo pecuarista deve fazer na sua propriedade se você nunca teve problema com isso não queira ter tá pessoal não queira ter em duas semanas perdemos 19 animais por conta dessa doença e aí quando a gente fala em relação avaliação dos animais olha só deserrada barbela cupim olha só olha só a estrutura corporada aquele animal ali isso aqui é uma fêmea daquele macho imagina só ele quando vira torinho também tem curioso e olha só costela profunda barbela grande couro grosso se fosse fazer uma avaliação de nelore a compra eu compraria que ela sem dúvidas olha esse outro aqui mas não posso falar nada porque tudo esse gado aqui só um lote de inseminação e com o nosso gado p.o. então nossa é uma bezerrada boa é uma pequena demonstração do nosso bezerro de esmama tá pessoal o pessoal que sempre curte que você quer ver um vídeo aí diariamente é um prazer passar um pouquinho aí da minha vida diária um pouquinho do meu conhecimento para você tá começando para você quiser já experiente mas gosta de tá olhando o trabalho do companheiro né muito importante isso também tem muita informação que a gente pode de acrescentar o nosso trabalho e é isso aí pessoal fiquem com deus e até o próximo vídeo